Primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou Fernando Morato, tratando aqui de poesia de língua portuguesa. As artes são irmãs. É o que diz um poema do Gonçalves Dias. E claro, isso tem a ver com a noção romântica de que tudo é emanação de uma única e humana sensibilidade. Por outro lado, isso tem uma pontinha de verdade interessante para a gente porque as artes muito frequentemente dialogam entre si. A poesia muito frequentemente fala dela própria. Já tivemos uma série de episódios aqui no canal falando sobre esse dado de que a poesia é muito autorreferente. Mas, às vezes, ela pode também referir outras artes, como é o caso do poema que a gente vai ver hoje. Vamos olhar para a poesia? Sim, Jorge de Sena é um autor controverso. É um autor que, em vida, fez questão de uma vida de razoável tamanho. Em 1919 até 1978, fez questão de estar no centro de debates muito sérios. Ele morou em vários lugares do mundo. Nasceu em Portugal, mas morou no Brasil, morou nos Estados Unidos, viajou para tudo quanto é lado. E sempre fez questão de se colocar como um professor universitário, como um intelectual, mas, acima de tudo, como um poeta e como um artista. E, dessa maneira, como ele fez questão de se colocar, ele, claro, como outros poetas de ambição dentro do mundo de língua portuguesa fizeram, como foi o caso do Fernando Pessoa, ele tentou se igualar aos grandes. No caso do Jorge de Sena, o grande que ele tinha que enfrentar era o próprio Fernando Pessoa. Fernando Pessoa enfrentou o Camões. Bocage enfrentou o Camões. Muita gente enfrentou o Camões. Aqui, no espaço do Brasil, da literatura brasileira, muitas foram as pessoas que tiveram que enfrentar outros, principalmente os narradores, enfrentaram Machado de Assis. Os poetas estão sempre enfrentando Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira. E acontece isso. O Jorge de Sena tentou enfrentar Fernando Pessoa. Mas, com uma postura um pouco diferente. Porque, enquanto o Fernando Pessoa era um personagem muito literário, o Jorge de Sena era bastante literário, mas sabia olhar para outros lados. Ele olhava para as artes plásticas. E ele olhava, principalmente, para a música também. Ele tem um livro de poemas, chamado Arte da Música, do qual a gente tira esse poema que vamos ler e analisar um pouquinho agora. Finíssima amargura recatada, que exasperadamente se contém de gritos e lamentos, mas de vem doçura tensa, tão dialogada, que nas mesuras fica disfarçada a dor de ser-se, que sabemos bem não ser esse sorriso, mas além a dura soledade condenada, a morte e a desgraça. Nada mais que o esgar tranquilo, insólito e discreto, a despontar entre insistências tais, que é como o triunfo de um rigor disperso, em salpicado som órfão de afeto, morto de amor, em que flutua imerso. É um poema poderoso esse, é um soneto. A leitura não chamou tanto a atenção para isso, e ao final do episódio, quando eu coloco o texto inteiro para ser relido, ela vai se revelar melhor, a forma, mas esse é um ponto fundamental. Por quê? Esse aqui é um soneto que está falando sobre o concerto para piano e orquestra K-466, ou número 20, em Ré menor do Mozart. Os concertos do Mozart, já houve uma compreensão de que são o gênero musical, em que ele mais se expressa pessoalmente. Por quê? Mozart foi um compositor do classicismo, ou seja, ele era um compositor da obrigação, ele era um compositor da regra, ele era um compositor da encomenda. Então, ele não fazia, como Beethoven, coisas para se expressar. Ele fazia as peças que lhe eram encomendadas, tanto que ele tem um maravilhoso concerto para flauta e harpa, ele tem uma série de quartetos para flauta, ele tem uma ópera em que a flauta é o instrumento de maior destaque, a flauta mágica, e ele pessoalmente detestava o som da flauta. Ele não gostava. Isso era indiferente para o tipo de músico que ele era. Ele compunha aquilo que encomendavam. Por outro lado, a questão que já vi comentada, é que como ele só compunha coisas quando ele tinha certos intérpretes em vista, então a área da Rainha da Noite, aquela famosa com os agudos muito pronunciados, essa só foi composta desse jeito porque ele sabia que a soprano que ele tinha à disposição para aquele papel era uma soprano que alcançava esses agudos. Os quatro concertos para trompa ele fez porque um amigo dele, que era um excelente trompista amador, tinha qualidades suficientes para ser o solista daquelas melodias que ele compôs. As peças que ele compôs para quarteto de cordas foram imaginadas para o grupo que ele tinha. E os concertos para piano e orquestra, como foram todos sempre apresentados por ele. Ele era o solista. Vamos lembrar que a gente está numa época em que o regente ainda não é a estrela que vai se tornar ao longo do século XIX e ao longo de todo o século XX. O regente é só o líder da orquestra. A gente tem um resquício dessa situação na cena em que, em princípio de concerto, o regente entra e cumprimenta o primeiro violino, porque o primeiro violino era o regente durante muitos anos. O Mozart, como solista, era o regente e, principalmente, ele era a pessoa que brilhava. Então, os concertos para piano, nessa leitura que eu vi uma vez, são considerados as peças mais pessoais do Mozart porque eram as peças que, como ele ia solar, ele tinha condições de colocar todo aquele arsenal de talento musical que ele tinha. Esse gigantesco preâmbulo foi importante para a gente compreender que o Jorge de Sena, ao tematizar este concerto em específico, tem em mente essa ideia da grande realização pessoal do Mozart. É por isso que ele fala desse grito contido. No classicismo, a disciplina controla e dá forma para um grito, para o sentimento que o poeta ou o músico pode, eventualmente, querer expressar. E é exatamente isso que esse soneto faz. Porque é um soneto, ou seja, é uma forma extremamente regrada, que tem uma história prévia, que tem uma tradição atual. Se remete a Camões, remete a Petrarca, remete a Dante, remete a Bocage, remete a Flor Bela Espanca, a Antero de Quental, em Portugal, dezenas de autores que foram grandes sonetistas. O Jorge de Sena, ao fazer aqui este soneto e criar essa imagem do grito contido, ele usa uma estratégia que é muito interessante. O texto inteiro tem dois períodos. Tem duas frases gigantescas que, em uma sequência infinita de enjambements, aquela figura de construção em que o metro, a métrica, a regularidade sonora do texto não acompanha as frases. Camões, muito frequentemente, faz com que as suas frases caiam exatamente dentro dos versos. O Jorge de Sena, aqui, faz com que uma gigantesca frase atravesse todos os quartetos e pare no primeiro terceto. E aí, no meio do primeiro verso do primeiro terceto. E aí, uma segunda frase comece aí, no primeiro verso do primeiro terceto e vá até o final do texto. Esse recurso é muito interessante porque ele revela, ele constrói, dentro da forma poética, o assunto que ele está falando, o assunto que ele está discutindo, o assunto que ele está tentando recriar a partir da compreensão, da escuta que ele tem desse concerto do Mozart. Finíssima amargura recatada, o recato, que é essa regra, porque há ritmo, há rimas, há regularidade. Por outro lado, dentro dessa regularidade, há essa enorme frase que paira e paira e paira e vai escorrendo de um verso para o outro, cheia de mesuras, numa imagem muito, muito, muito adequada ao estilo da literatura e da música clássicas. E clássica aqui eu estou falando não no sentido geral de classe, mas especificamente do século XVIII, que é um século da etiqueta. É o século do controle e das regras que se sobrepõem, mas que não conseguem, em outro nível, disfarçar a presença da morte. Esse é um concerto muito dramático e é isso que o Jorge de Sena, ouvinte, está vislumbrando através da armadura, da arquitetura musical que o Mozart se impôs ao construir esse texto musical. E as imagens que seguem ao longo desse segundo enorme período, o esgar tranquilo, tão bonita, tão significativa, essa imagem de um esgar, de um descontrole, de uma coisa que vem de dentro, mas ao mesmo tempo tranquilo. O triunfo desse rigor disperso, mas que principalmente fala do som órfão de afeto. Muito bonita essa imagem, o som órfão de afeto. Quase como se o som fosse equivalente ao que já foi dito da personalidade do próprio Mozart, que era uma figura carente e muito desesperadamente necessitada de afeto. Ele estava constantemente buscando afeto no público, na Viena em que ele morava, no pai, na irmã, na esposa e em todas as instâncias que ele tivesse condições de encontrar esse afeto. morto do amor em que flutua imerso. Outra imagem absolutamente fantástica em que está refletida essa ideia do amor que paira por todo esse poema musical e que, ao mesmo tempo, não está em lugar nenhum porque ele se disfarça através da forma musical, através da forma arquitetônica que o concerto e que a forma sonata impõem e disciplinam a sensibilidade do músico. É uma ideia muito interessante essa que, ao falar da compreensão e da escuta de um texto musical, tenta reconstruir no texto verbal a mesma delicadeza, a mesma estrutura que se sustenta por trás, mas que, ao mesmo tempo, se disfarça porque essa é uma das grandes características da música do Mozart. Quem tem condições de compreender a arquitetura musical se fascina com tudo o que ele está milimetricamente construindo. Por outro lado, quem não tem essa capacidade ou não tem esse estudo, não tem essa cultura musical, se deixa fascinar por uma melodia que parece vir tão naturalmente tão espontaneamente através dos instrumentos que parece que foi improvisada, mas do mesmo jeito que o Manuel Bandeira mencionava, já falei várias vezes disso aqui, na autobiografia poética itinerária de Basárgara, a disciplina cria a espontaneidade e é isso que está representado nesse texto maravilhoso que vale a pena ser relido e hoje só para variar um pouco já que ele está falando sobre um texto musical ao invés de usar a típica dança húngara número 1 do Brahms como fundo musical para releitura do poema eu vou colocar o movimento central do concerto número 20 K 466 em Ré menor do Mozart do Tchau, tchau.